Certeza Contra um center Isso Cai lá no teto, mano Se travar, se já era Battle Royale Esse gás não é bom de respirar Contra a zona segura Olha, tem um time único norte Certeza que vai travar Iniligna entrando na área O objetivo principal é eliminar Todos os inimigos Atacar! Ah, travou meu jogo Ah, mano Não tá muito, velho Olha lá, tô caído, eu não sei onde eu tô, mano Tá travado Ah, moleque filha Dá uma partida agora Mano, travou o jogo, velho Ah, moleque filha Amei Olha o bugado Mano, não vou cair aí não, pô Eu não tô sem arma, sem blindar e sem nada Vamo lá, pô Não fica entrando não É a pinta Tá Caixa de suprimentos marcada Pegue os itens Bante inimigo ativo Quero ver pra chegar aí agora É a pinta Tem que cair em prisão aqui embaixo Tem que cair em prisão aqui embaixo Ponto marcado Vamos Como é que tá aí, pô Tem cara aqui, tem cara Comparou a caixa aqui Caixa de suprimentos localizada Avança pra pegar Bante inimigo ativo Quero ver pra chegar aí agora Bante inimigo ativo Vítima abissada Tô perdendo terreiro, depressa Bante inimigo ativo Pega a caixa aqui ó Ah, não tem ali embaixo Ah, mas tem cara aqui embaixo Pega aquele veículo ali Estação de compra marcada A nossa equipe tá na zona segura Alvo indo pra lá Caiu agora ele paraquedas aí também Bante inimigo ativo Ataque de dispensão Aliado chegando Sob ataque Ninguém Sob na faca Achei uma pistola aqui Soldado inimigo por perto Mais táticas aqui Armando McCraymore Armamento Aliado chegando Esquece o contrato Já era De matar a morte Armando McCraymore Marcando nova zona segura O outro lado O outro lado Ele tá aqui ainda Tô escutando passadeiro Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Posso estar pra casa do lado hein Beleza Algo da caçada definido Pode matar Granada de luz lançada Abracadabra Tem duas caixas Tem duas loadouts do nosso lado Vamo pra lá Tem inimigo entrando na área Fique de olho no céu Não aqui não tem Ah tem sim apareceu um lá Jogando molotov Tem cara subindo escada aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Tem não pô Tem tem eu vi Olha lá Vante inimigo ativo Tem um deles Tô na casa do lado Ele roxando Hora do jogo Tô aqui Pode vir aqui O cara está chegando Entrega de armamento A caminho Entrega de armamento A caminho Entrega de armamento A caminho Vante inimigo ativo O cara roxando O cara roxando aí pela 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 Tá aí na frente Na torre Tem um na torre Dois na torre Deixa eu ver Tá na casinha da frente Tem um aí Nick Com você Na casinha da frente Ali Ali Subi na escadinha Contrato a frente Contrato a frente Contrato fracassado O tempo acabou Marcando Tá na casinha Tá aí na casinha Onde você tá mirando Tem dois na casinha Um na torre Fiquem de olho no céu Filhos da puta Tentaram me acertar Deixa comigo Ponto marcado Vamo lá Esquece Novo plano Ainda tem 25 Na A.O. Derrumbei Derrumbei Zona segura Realocada Vem aqui ajudar Ajuda Ajuda Inimigo O carinha Com a arma dele mesmo Vamo lá Da finalizei ele Da finalizei ele Da finalizei ele Capulho Ó Comprei uma caixa de munição extra Pega aí Vant inimigo ativo Tem um cara ali No meio da prisão ali Poste o manobrando Vant inimigo ativo Alguém precisando daquilo ali? Tá marcando na torre Tem um cara na torre A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Ah, não deu pra comprar Vant inimigo ativo Ele passou pra cá Vá pra localização do alvo Tô marcando Tô marcando Tô marcando Ele tá em cima da torre Ó, em cima da prisão Tô marcando O cara tá em cima da prisão Ele olhou pra mim aqui Boa, derrubado Boa, derrubado Até o fim não vai ter não Mas vai morrer no gás 32 metros Vindo pra cá Vindo pra cá, Nick Direção Voltou, voltou Voltou pra prisão Vamos ter que ir pra lá Pode estar confirmada, Nick Pra você aí 27 metros na frente aí Lá pra localização do alvo Tá em cima Alvo marcado Pode mandar Marcando Nova zona segura Aqui é Phoenix Tranks Ataque a caminho Eles são no meio Nenhum inimigo foi acertado Ué, tá marcando dois aqui, ó Tá no meio Ó, fecharam as portas Fecharam as portas agora Exato Perdeu pro quechei Ah, beleza Eles tão bem no canto aí em cima Num telhado Eles tão... Jogando fragmentação Mas quem é aqui, Nick? Mas quem que correu, mano? Ah, mano Você tem longe Aqui, aqui, tu é corrido Não, mano Não precisava correr Era só você matar o cara, mano Não, dava pra matar ninguém Não, dava pra matar ninguém